Cinco milhões em todo o mundo, o rock da Suécia, hein aí, Ace of Fame! Atração Internacional! Atração Internacional! Atração Internacional! Atração Internacional! Atração Internacional! Atração Internacional! O som da Suécia, aqui no domingão! Ace of Fame! O que é esse? Onde tem ele? O que é esse? Ó o sucesso do Ace of the Base aqui no Domingão Grupo da Suécia, a Karli Storino que está aqui com a gente. Para que a gente faça a primeira pergunta Vamos perguntar para a Jenny, para a Lynn, para quem você quiser É o seguinte, normalmente nós temos três irmãos aqui O Joker, a Lynn e a Jenny É o seguinte, normalmente quando a família tem artista Logo dá um contra Quando algum filho quer ser artista Nessa família são três artistas Por que o pai e a mãe deram força para eles? Ah... Não se jogue, por favor Normalmente quando você tem uma família Quando você tem uma família Mais de uma filha, uma filha, um artista Os pais não gostam O que eles pensam sobre isso? Bem, eles gostam muito Na verdade, eles estão nos suportando E eles não têm mais filhos E o mundo tem seus filhos agora Mas está bem Ah, bom, eles não adianta gostar ou não Eles estão Apoiando, têm apoiado esse tempo todo E as crianças não são mais crianças Então eles estão dando maior força E gostam E as crianças agora são do mundo Ah, perfeito Quer dizer que a família Então fica em segundo plano Primeira criança Está certo Muito bem Eles fazem o que eles querem Normalmente todo mundo tem uma expectativa muito grande Da Suécia na Copa do Mundo Tem grandes perspectivas aí E o que eles estão achando Em termos de Suécia no futebol E principalmente Na música Porque a imagem Porque a imagem que tem Eu falei um monte de coisa Você vai ficar louca Para traduzir tudo isso aí Fala primeiro Qual que ele é aqui Para o Joker Em termos de Copa do Mundo O que ele está esperando O Joker Ele gostaria de saber sobre a World Cup A time de Soccer O que você acha Como vai ser Eu acho Que o Brasil vai ficar depois de nós Na World Series Ok Que o Brasil vai ficar depois deles Da Suécia É verdade Porque a Suécia está com um time muito bom esse ano É verdade Fala a verdade O time da Suécia é melhor do que de 58 Ou ele não estava lá Ele está perguntando se a time suede É melhor do que a 58 É verdade? É melhor? Na verdade A time suede não é muito boa Eu acho A Alemanha é o número 1 E a Brasil é o número 2 Eu acho que o time da 58 Foi muito, muito melhor Muito mais internacional Mais estrelas E assim por diante Ele disse que Na verdade O time da Suécia Não está assim tão bem Como a gente está achando E que em primeiro lugar Deve ser a Alemanha Assim, ele acha Que o time melhor A Alemanha Segundo o Brasil E... Sorry? Ah, e que o time de 58 Era realmente muito melhor Era fantástico Olha, tem muita gente Dendo que a Suécia É surpreender Portanto E agora perguntar Para o nosso glorioso Budá Que é o seguinte Quando os três irmãos Brigam, quem te separa É ele Quando os três De uma família Enquanto a sua família Enquanto a sua família O que se separa É você? Quem faz eles Um... Não Normalmente eu tomo Dois passos E só Olho Eu acho que é muito engraçado Ele fica Ele sai fora E só fica olhando O bicho pegar fogo Obrigado, Carly Mais um sucesso Do Ace of the Base Aqui na América Latina Com toda essa excursão Mostrando esse novo LP Super sucesso 5 milhões Dara e Galenta Dara e Galenta Acesse o nosso canal! 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 Acesse o nosso canal!